E também são presos os integrantes de uma quadrilha considerada pela polícia uma das mais perigosas do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, são criminosos que faziam parte de uma organização envolvida nos conflitos ocorridos nas vilas da zona sul da capital no começo do ano, com uma guerra entre gangues com várias trocas de tiros. A polícia militar também foi alvo dos tiroteios e teve que ocupar parte do morro. Sete pessoas que seriam de um desses grupos estão detidas. Com elas foram apreendidos 10 mil reais em notas falsas, 20 mil reais em dinheiro de verdade, carros, mais de 13 mil pinos de cocaína e outros veículos. As prisões foram feitas durante várias fases da Operação Piracema.